É preciso carimbo agora, tudo relacionado à fonte do funk Tocou no falante? Pode ir pá que é fonte do funk Aê, mas é fechadão com todo mundo E quem não é fechado com nós, tá fudido Ei gatinha, rebola essa bundinha Tá empinadinha, preparada pro combate A sua amiguinha fez você perder a linha Quando mandou o quadradinho que você ainda não sabe Então desce com esse bumbum suave Então sobe com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Mostra pras suas inimigas que tu é a melhor do baile Então desce com esse bumbum suave Então sobe caralho com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Mostra pras suas inimigas que tu é a melhor do baile Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta, só quem tem jota E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Que isso ela Foca nesse movimento Ela é melhor de vida Ela é melhor de vida Ela é melha, ela é melha, ela é melha Ei, ratinha, cola essa bundinha Tá envenadinha, preparada pro combate A sua amiguinha fez você perder a linha Quando mandou o quadradinho que você ainda não sabe Então desce, com esse bumbum suave Então sobe, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que eu tô a melhor do baile Mostra pras inimiga que eu tô a melhor do baile Desce, com esse bumbum suave Então sobe, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que eu tô a melhor do baile Mostra pras inimiga que eu tô a melhor do baile E aí DJ LR